Numa pessoa, não tinha um pôr-côr que eu tinha um livro ali Eu, 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 eu Estou me recolhendo, eu Eu quero ir em mim Falem, 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 falem Chandra, sada Hombre, eu não vi o livro que eu tinha feito em minha vida E aí, e aí, é aquece Dite, é aquece Dite, é aquece Oh, milha, milha, milha Não é possível Eu nunca vi tantos livros em toda a minha vida Você gostou? Que maravilha Então é sua Oh, muito obrigada Não posso acreditar Não sei visto ela tão com as livros em sua vida Duc, agradeço Certo Então é sua Oh, muito obrigada Eu realmente me cumpriu Eu nunca vi tantos livros Você gostou? Você gostou? Eu gostei Eu não posso acreditar Eu nunca vi tantos livros em minha vida Eu nunca vi tantos livros Você gostou? É maravilhoso Pois são seus Muito obrigada Eu não posso acreditar Eu nunca vi tantos livros Ah, eu... Tu... Tu estás com as livros? É mesmo Vão de mim Não é Ele é tôn Você Eu nunca vi tantos livros Não posso acreditar Eu nunca vi tantos livros em que eu nunca vi drop Eu te amo Eu te amo Eu estou ótimo Você é seu Eu te amo Eu te amo Eu muito obrigado Oh, Tuzentak. Não acredito. Eu nunca vi muito de sozinha de livros. Como você acha? É muito engraçado. Eles são para você, Bel. Milha de graça. Eu não posso acreditar. Eu nunca vi de sozinha em toda minha vida. Você gostou? É maravilhoso. Ben, é o seu. Oh, obrigada. Muito obrigado. Eu nunca vi de sozinha de livros de minha vida. Você? Você está feliz? Eu tenho a impressão de rêver. Então eles são para você. Obrigada, infinito. Eu não posso ver com isso. Eu não vi de sozinha em meu vida nunca vi de sozinha de livros. Você gosta? Isso é maravilhoso. Então, eu ouro você. Eu ainda não vi de sozinha em casa. Eu não acredito. Eu não vi de novo. Eu não vi de sozinha muito de livros. Será? Você gostou? É o marido. Eu sou um inimigo. Então, é sua. Obrigada, eu. Eu te agradeço muito. Eu não me agradeço. Eu não acredito. Eu não te amo mais nada. Você gosta de sempre? Eu não me agradeço. Eu sou uma espéna. Eu sou um cara. Oh, eu tenho. Eu não vou pular. Você me esso muito bem, cara. Você tem certeza de que você é muito bem? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ó, muito obrigado! Oh, muito obrigado! Muito obrigado! Não tenho visto muitos livros em minha vida! Você... você gosta? Muito obrigado! Muito obrigado! Não posso acreditar... Eu nunca vi muitos livros em minha vida! Você... você gosta? É maravilhoso! Então eu sou seu! Oh, obrigado! Eu não posso confiar... Eu não posso acreditar... Eu não posso acreditar... É muito legal! É muito legal! Obrigado! Obrigado! Não acredito que eu não acredito que eu não consegui ver um livro... Eu não sei se que você fez isso! Você não conseguiu! Eu não conseguiu! Eu não consegui! Obrigado! Eu não sei se que eu não sei... Eu não sei se que eu não sei... Eu... você... eu... Eu... você... é muito legal! Então eu todos vai ser isso! Ó... eu agradeço! Eu não posso acreditar... Nunca nunca vi mais visto tantos livros! Você... você gosta? Ele é maravilhoso! Tudo é seu! Muito obrigada! Eu não acredito. Eu não tenho visto um livro que eu não tenho. Você... você gosta? É muito bom. Então você tem? Oh, muito obrigada. Você... você está em sua mãe? Por que eu não tenho que ir embora? Você... você é uma mãe? Claro que você gosta. Você é você. Obrigado você. Muito bom. Eu não tenho certeza que você não tem nada. Obrigado por assistir. O que é isso? O que é isso? Tá! Vai, chequeira! Não posso acreditar. Não tenho visto a tua cartão nunca. Você... você gosta? É maravilhoso. Então, sim. Oh, te agradeço muito. Não posso acreditar. Eu não vi tantos livros por toda a vida. Você está feliz? Isso é maravilhoso. Eles são tuas. Oh, muito obrigado. Não podemos acreditar nisso. Eu não vi só só livros. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Isso é verdade. Eu não vi. Eu nunca vi. Você... você sabe? Isso é maravilhoso. Então é você. Oh, muito obrigado. Eu não vi. 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 Olha os teus. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Tchau, tchau.